E aí irmão, você vai chegar lá, mas primeiro Deus vai te aprovar parceiro, é dessa forma, pega a visão Essa vida já me ensinou cair e levantar, mas Deus lá do céu falou filho vai continuar O que eu tenho pra ti é grande, vou te preparar, vou te levar pra outro lugar só pra mim te aprovar Quantas vezes no quarto escuro eu chorei, quantas pessoas me traíram, mas eu não desanimei Continuei, foi aí que eu levantei, ó, pra mostrar pra desacreditado que hoje cheguei Você vai chegar lá, pode acreditar, acreditar em si mesmo, o mal não vai te alcançar Mesmo sem força, você vai a luta, esse é o propósito do pai, pra te abençoar Você vai chegar lá, pode acreditar, acreditar em si mesmo, o mal não vai te alcançar Mesmo sem força, você vai a luta, esse é o propósito do pai, pra te abençoar Todas as lutas, é pra te fazer mais forte Não acredita não, irmão, vai pra cima Mas tem cuidado se não quer, fica devagar Todas as lutas, todos os piratas Outros retimos Porque não af ‑‑ Você pode allegedly realtà Você vai ficar aqui